Música Dá uma paradinha em cima e desce Música Música Você tá olhando pra trás, né? Olha pra cima, pra frente Música 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 Na hora de descer, segura mais Música 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 Segura, desce Seец Segura, desce Música 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 Cada vez eu tô descendo mais Eu amo você Eu amo você Eu amo você